Eu sou a Priscila, sou supervisora de farmácia e eu tô aqui no Hospital de Amor há 14 anos. A maioria das farmácias elas funcionam 24 horas por dia, então são várias equipes se revezando para conseguir manter a farmácia. São 113 colaboradores na farmácia. Eu procuro sempre assim dar o meu melhor para conseguir ajudar todo mundo dentro da farmácia para a gente conseguir fazer sempre um bom trabalho, né? E eu me lembro que o Sr. Henrique foi fazer uma visita. A gente trabalhava fazendo a manipulação dos medicamentos. E aí ele me fez uma pergunta que eu falo que foi uma pergunta que mudou a minha vida, né? Ele me perguntou se aquele remédio que eu estava preparando, se eu daria ele para a minha mãe. E aquilo foi muito importante. Aquela pergunta mudou a minha vida. Porque foi naquele momento que eu entendi que o paciente, ele não é só o paciente. Ele é o amor de alguém. Então a gente precisa trabalhar e sempre fazendo da melhor maneira possível. para que aquele remédio que vai chegar no paciente, ele não seja só o remédio, né? Ele traga a cura, ele traga a segurança. Então é isso que eu procuro passar para as pessoas que trabalham comigo. Trabalhar aqui no hospital sempre foi um sonho para mim, desde a faculdade, né? E eu tenho muita gratidão, assim, por todas as marcas que essas pessoas deixaram durante esses 14 anos que eu estou aqui no hospital. Por tudo que eu aprendi e aprendo todos os dias. Gratidão por fazer parte do Hospital de Amor. E mais do que isso, gratidão pelo Hospital de Amor fazer parte da minha história. Parabéns, Hospital de Amor, pelos 60 anos. Parabéns, Hospital de Amor. Parabéns, Hospital de Amor. Parabéns, Hospital de Amor.